Quinto Festival Esportivo da Caridade, esse ano com diferencial. Não iremos fazer o evento do SESC de forma presencial. Nosso maior esporte é a solidariedade. Será tudo através das redes sociais, rifas, leilões, praças de alimentação com delivery e live com bandas. A partir das 18 horas, Quinto Festival Esportivo da Caridade. A caridade não pode parar.